E aí pessoal, tudo bem? E sobre a questão número 14, o que foi que vocês acharam? Eu sei, uma questão realmente diferente do que nós estamos acostumados, uma questão que foge um pouquinho do padrão de conhecimento. Porque como eu te falei, se você nunca tiver visto algo parecido, você dificilmente vai conseguir ter essa sacada de ir no lugar de achar as raízes para substituir, você vai mexer com a expressão para chegar onde você quer. Vamos lembrar aqui rapidinho o que nós fizemos. Quando ele definiu o r como raiz, o que foi que eu fiz? Eu fui tirar o delta e encontrei um delta extremamente delicado. Quando você encontrou esse delta extremamente delicado, o que foi que aconteceu? Você teve que observar que o delta tinha dado 4.473, que no caso, a raiz desse número, quando você fosse encontrar as raízes x' e x''', você ia encontrar exatamente uma raiz e ia deixar a raiz lá indicada, porque não ia ter raiz exata. Então, o que significa dizer que esse r, com certeza, é um número irracional. Então, seria um número muito difícil de trabalhar ele, mais o inverso, para depois multiplicar por 2. Então, encontrar as raízes não foi uma sacada bacana. Quando eu tentei encontrar as raízes e não deu certo, na mesma hora, eu gostaria de pedir para você ter essa sacada. Qual? Já que encontrar as raízes não está dando certo, você começa a mexer, você vai começar a trabalhar com a expressão para finalizar a questão com outra, que é a que você deseja. Como assim, Tiago? O r é raiz, então, eu coloquei no lugar do x o r. Então, fica 2r² menos 67r mais 2. Joguei para cá, ficamos, portanto, com 2r² mais 2 igual a 67r. Passo o r dividindo, cancelei, fiquei com 2r mais 2 sobre r, igual a 67. Está bom? Dividi tudo por r, que é o mesmo que passar o r dividindo para os dois. Chegamos, portanto, no que eu quero. 2r mais 2 sobre r, igual a 67. Então, a resposta do que a questão deseja é 67. Legal? Posso, então, me preparar para trabalhar com a questão de número 15. Questão de número 15 é uma questãozinha da Sesc Grand Hill. Diz assim, Bem, o número de diagonais de um polígono convexo de x lados é igual a x² menos 3x dividido por 2. Se o polígono possui nós diagonais, seu número de lados é... Bem, vamos observar o enunciado. Uma questão simples, onde você deve trabalhar apenas com o que a questão está apresentando. O número de diagonais é dado em função da quantidade de lados, que é x. Então, você já sabe. Esse cara que está aqui vai ser justamente o número de diagonais. Enquanto que o x, como a questão já disse aqui, o número de lados. Tudo bem? Então, o x, o número de lados do polígono. E o nx, o número de diagonais. A própria questão diz que um determinado polígono possui nove diagonais. Ela quer saber o número de lados. Então, o que eu tenho? Uma questãozinha de função. Basta substituir. Nove diagonais. Lembrando que o número de diagonais é justamente o nx. Então, você está me dizendo que o nx é igual a nove. São nove diagonais. Mas o que é o nx? O nx pode ser escrito como x² menos 3x, dividido por 2, igual a nove. Está aqui, igual a nove. Vamos multiplicar? Vamos ficar, portanto, com x² menos 3x, igual a 18. Então, eu tenho x² menos 3x, igual a 18. Nesse caso, vamos ficar com x² menos 3x menos 18, que é igual a quem? Que é igual a zero. Então, x² menos 3x menos 18, igual a zero. Chegamos em uma equação do segundo grau. Está aqui ela. Uma equação do segundo grau. Só fiz multiplicar aqui em cruz. Lembrando que eu substituí, já que ele disse, nove diagonais. Então, fui trabalhando. Chegamos aqui. Vamos tentar encontrar as raízes, usando a soma e o produto. Lembrando que eu vou ficar mal acostumado. Não quero mais calcular o negócio de delta, não. Quando eu olho e vejo que o a é igual a 1, eu digo, olha, rapaz, vou lá perder meu tempo. Quem vai ser a soma? x₁ mais x₂. A soma das raízes. Menos b sobre a. Então, a soma tem que dar 3. O b é menos 3. Com o menos da soma, fica mais 3 sobre 1, 3. Enquanto que o produto x₁ vezes x₂ vai ser igual a c sobre a. Então, menos 18. O que é que eu preciso? Logo, logo, eu preciso de dois números que quando você soma o resultado dá 3, mas que quando você multiplica o resultado dá menos 18. Para acontecer algo parecido, eu tenho que imaginar o 3 e imaginar o 6, porque o produto dá 18. Ah, tchau, mas o produto tem que dar menos 18 e a soma tem que dar mais 3. Bem, pessoal, se a soma deve dar mais 3, é claro que o menos vai ficar no 3. Porque se você somar menos 3, vou colocar aqui de azul, né? Se você somar menos 3 mais 6, dá 3. Confere. Se você multiplicar, dá menos 18. Então, observe que a soma dá 3 e que o produto dá menos 18. Legal? Então, chegamos a esse resultado. Tranquilo? Então, a soma que você observa, você encontra 3 e o produto menos 18. Lembrando que o x representa o número de lados do polígono. É claro, pessoal, que não convém um resultado negativo. Então, você põe aqui, não convém. Não convém. E agora, o que vai acontecer? Você pode concluir dessa maneira que o que vai vir aqui? O 6 como sendo o número de lados. Já que é o que a questão quer. Resposta correta. 6 lados. Seu número de lados é 6. O item é. Já solucionamos. Caímos em uma equação de segundo grau. Achei o resultado trabalhando com a soma das raízes, que, para quem não lembra, é menos b sobre a. E trabalhei com o produto, que, de repente, para quem não lembra, c sobre a. e encontramos menos 3 e 6. Como menos 3 não faz sentido, não convém, vamos para o 6, no caso, o nosso resultado. Ok. Pronto. Questão número 15. O item é a nossa resposta. Posso me preparar para a questão de número 16. Outra questão muito interessante. Diz assim, sejam a e b as raízes da equação. Se 1 sobre a mais 1 sobre b é igual a 1, determine o valor de m. primeira coisa. Essa questão, eu gostaria de conversar com você durante um minuto. A questão número 16, ela tem dois detalhes que eu acho que vão dificultar a vida de muitos. São dois detalhes que ele coloca mesmo para dificultar, para servir como casca de banana, para passar rasteira em muita gente. Onde, Tiago, você está vendo essas cascas de banana que você está dizendo? Ó. A casquinha de banana vai ser aqui. Primeiro, o a e b, ele diz que são as raízes. Eu não estou acostumado, pode parecer frescura, mas não é. Eu não estou acostumado a trabalhar com a e b como raízes. Não é não? a e b como raízes, eu não estou acostumado. Como é que eu estou acostumado? Eu estou acostumado a trabalhar com x1 e x2 como raízes. Já vai fazer tanta diferença assim? Vá por mim. Vá por mim. Então, o que a questão está pedindo, reescrevendo, fica 1 sobre x1 mais mais 1 sobre x2 igual a 1. Observe que o que ele está pedindo é isso aqui. O a, uma raiz, x1, o b, x2. Pronto. É isso que ele quer. É isso que ele vai fazer com que você tenha. É isso que ele te dá como informação. Olha o que te dá. isso aqui foi dado. 1 inverso da primeira raiz, mas o inverso da segunda raiz está igual a 1. Pronto. E segundo momento delicado. A minha função, minha equação de segundo grau. Ela, pessoal, é assim, x² menos 7x mais m igual a 3. Pronto. Está aqui. Se eu te perguntasse agora o a, o b e o c, porque eu preciso que você lembre quem é o a, o b e o c. O a, o b e o c. O a, o coeficiente dominante. O b, o companheiro do x. E o c, o termo independente. O a, você vai dizer, Tiago, o a é igual a 1. Concordo. O b, Tiago, vai ser igual a menos 7. Concordo. O c é igual a m menos 3. Opa, Tiago, eu já não concordo. Mas é isso mesmo, pessoal. O c é m menos 3. Que coisa estranha, Tiago. Por que m menos 3? Deixa eu te explicar. A equação, pessoal, na hora de identificar o a, o b e o c, você deve ter igual a zero. Então, você deve pegar esse 3 que apareceu aqui, e transferir para o primeiro membro. Ficando, portanto, com x² menos 7x mais m menos 3 igual a zero. Agora sim, você pode olhar para cá, identificar o a, identificar o b e identificar o c. Quem é o a? 1. 1. Quem é o b? menos 7. Menos 7. Quem é o c? m menos 3. Pronto. O a igual a 1. O b igual a menos 7. E o c? m menos 3. Está aqui. a, b e c. Agora sim, está tudo certo. a, b e c. Pronto. Por isso, eu fiz questão de mudar esse a e b que ele chamou de raízes para não confundir com o a e o b dos coeficientes que eu já estou acostumado. Por isso, eu fiz essas duas alterações. Primeiro, o 3 vem para cá, menos 3, e o a e o b vira x1 e x2. Ok. Vamos agora tirar o nosso MMC. MMC, Thiago? Sim, MMC. Não tenho como achar o x1 e o x2. O que eu tenho aqui é a, b e c, que são os coeficientes. Então, do jeito que está aqui não está legal. Vamos tirar o MMC. Vamos lá. O MMC de x1 e x2 fica o produto x1 vezes x2. Aí você faz x1 vezes x2 dividido por x1 sobra x2 vezes 1. Portanto, x2 mais x1 vezes x2 dividido por x2 da x1 vezes 1 x1 que é igual a 1. Separa, separa, e aqui eu tenho a soma e tenho o produto. A soma e o produto. Soma das raízes, produto das raízes. nesse caso, lembrando que eu tirei o MMC só do primeiro mesmo, por enquanto, tá bom? O que você vai observar? Que o que eu tenho a soma menos b dividido por a o produto c sobre a e o resultado igual a 1. Estou só substituindo. Tirei o MMC, fiquei com a soma em cima, meu produto embaixo, menos b sobre a e c sobre a. Primeiro passo, se eu não gosto de simplificar, o a vai embora. Quando você faz o a indo embora, fica em cima menos b dividido por c, que é igual a 1. Substituindo, vamos ficar com o b, menos 7. então, eu tenho aqui menos menos 7 dividido por c, m menos 3, que é igual a 1. Pronto. Só fiz substituir. Vamos de novo. Esse menos, tá aqui ele, o b, que é menos 7, e o c, que é m menos 3. Se multiplicar em cruz, vamos ficar com m menos 3 igual a 7. multiplico em cruz, menos com menos, mais, então fica 7. m menos 3 igual a 7. Portanto, o meu m é igual a 10. m igual a 10, o nosso resultado. Ok? Pronto. Joguei o 3 para lá, positivo, encontramos m igual a 10. Só fiz multiplicar aqui em cruz, tá? Então, fica m menos 3 igual a 7. o m igual a 10. Resposta correta, c de casa, 10. Já era m igual a 10 o nosso resultado. Legal? Resposta correta, 16, o item C. O truque aqui, a grande sacada, era você chamar o x1 e x2 no lugar desse a e b. Se ele chamar a e b as raízes, porque tu vai acabar confundindo, porque o a e o b, desde a base teórica de função de segundo grau, você chama o a e o b como sendo os coeficientes. Aí é danado para você, sem notar, no lugar de substituir o a e o b pelas raízes, você substitui o a e o b pelos coeficientes. Aí erra. Então, já ajeita logo x1 e x2 e deixa o teu a e o b como você está acostumado. Então, corrige, botando minhas 3 para cá, troca as raízes de a e b para o x1 e x2 e mata a questão comemorando. Muito legal a questão de número 17. Vamos agora, 16. Vamos discutir a questão de número 17, um cenário bem parecido com o cenário anterior. Bem, diz assim, se x1 e x2 são os zeros da função, aí ele dá a função, então, o valor de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é igual a... Vamos observar, pessoal, rapidinho, a minha função do segundo grau. Aproveitando o embalo, sem perder tempo, identifica logo aqui para mim quem é o a, o b e o c. a, 3, o b, 4, e o c, menos 2. Então, a igual a 3, b igual a 4, e c igual a menos 2. x1 e x2 são as raízes. O que eu vou fazer agora, você não vai fazer, eu vou já apagar. Estou só mostrando que é o raciocínio que muita gente acaba fazendo, mas eu quero que você identifique o raciocínio errado também, porque na hora que você identificar o raciocínio errado, você vai saber identificar caso ele aconteça na sua prova. Tiago, x1 e x2 são as raízes. O cara está pedindo o valor disso aqui. Então, o valor de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Exatamente isso aqui que você está tendo. Então, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Beleza? Ok. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Ele está pedindo a soma dos inversos. O x1 e x2 você sabe que são as raízes. O que é que normalmente o candidato pensa em achar as raízes. O delta b² menos 4 ac. Eu já te mostrei que ele existe. Delta b então 4² menos 4 vezes a que é 3 vezes o c que é menos 2. Então, delta 16 mais 4 vezes 3 12 24 mais porque ficou menos com menos. Então, delta vai dar igual a 40. Quando ele encontra o delta 40 ele vai ver que as raízes ó menos b então menos 4 mais ou menos raiz de 40 que é o delta sobre 2 vezes a então 2 vezes 3 6 ele já viu que o negócio não vai ficar muito bonito muito agradável por quê? Porque a raiz de 40 por mais que ele melhore ele vai conseguir escrever o que? Raiz de 4 vezes 10 raiz de 4 vale 2 então fica 2 raiz de 10 é o máximo que ele consegue melhorar para a raiz de 40 quando ele encontra a raiz de 40 como sendo 2 raiz de 10 infelizmente infelizmente ele não vai gostar muito porque a estrutura não ficou muito agradável e realmente pessoal faz sentido não faz sentido você jogar aqui para o inverso tirar o MMC com dois números irracionais o cenário fica muito mais difícil então você vai esquecer esse raciocínio porque ele já sinalizou que vai dar muito trabalho então como você já sabe que vai dar muito trabalho você vai lembrar exatamente dessa conversa que nós estamos tendo nesse momento que é deu trabalho a raiz que você teoricamente teria que calcular para substituir para resolver a questão não está legal para e lembre-se o raciocínio que você está seguindo não é o raciocínio ideal para e retoma volta para um outro raciocínio reseta nesse caso não existe nenhuma relação que apresente a soma dos inversos mas se você continuar eu posso tirar o MMC tirando o MMC pessoal entre X1 e X2 eu vou fazer algo parecido com o exemplo anterior você vai encontrar o produto entre as raízes X1 vezes X2 dividido por X1 dá X2 vai dar X1 olha só que raciocínio bacana a parte de cima você encontra a soma das raízes então na realidade eu não estou precisando das raízes eu estou precisando da soma para colocar em cima e estou precisando do produto para colocar embaixo então a soma e o produto a soma e o produto que nesse caso o que é que eu vou encontrar vamos a soma menos B sobre A e o produto das raízes C sobre A já sabemos que o A pode ser eliminado embaixo e em cima e agora eu terminei com bastante facilidade a questão menos B dividido por C nesse caso observe menos 4 e o C menos 2 menos com menos mais 4 dividido por 2 2 terminamos a questão com o número 2 como resultado está aí pessoal o 2 como resultado o item correto é o item D de dado acabou 2 a soma dos inversos vai dar justamente igual a 2 vou conversar novamente olha como a questão 17 foi uma questão rápida uma questão simples em termos de cálculos mas não era uma questão fácil não quando eu vi a questão pedindo 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 ela está pedindo a soma dos inversos o que o Tiago sabe que se fosse soma das raízes menos B sobre A se fosse produto C sobre A mas eu não lembro de ter visto em nenhum momento da nossa teoria a soma dos inversos e realmente não existe uma relação pronto existe agora que eu posso dizer que vai ser menos B sobre C mas seria mais uma informação para você memorizar mas claro você concorda que a soma dos inversos pode ser escrita como menos B sobre C mas vamos imaginar que você não soubesse essa relação o que você pensa em fazer ir direto para as raízes quando você começa a seguir o padrão delta que é B ao quadrado menos 4C o X que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A o que você nota que a raiz apresentada vai dar um número irracional nesse caso trabalhar com 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 onde esse x1 e x2 são números irracionais fica muito complicado então fica difícil de você organizar vai dar certo? vai mas fica difícil de você organizar então o que você nota? que está dando muito trabalho então você já pensa e segura a onda aí para um pouco o que você vai fazer então? você vai voltar e vai pensar no raciocínio inicial uma outra linha de raciocínio tudo bem? o que você faz então? poxa 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 vamos tirar as raízes aí você vai tirar o MMC quando você faz o MMC você encontra o produto x1 e x2 quando você divide por x1 sobra x2 quando você divide o produto por x2 sobra x1 então eu tenho a soma e tenho o produto no caso da soma menos b sobre a e do produto c sobre a posso cancelar vou ficar com menos b sobre c o b 4 então menos 4 e o c menos 2 então menos com menos mais 4 dividido por 2 2 que é a resposta correta beleza? questão 16 e questão 17 seguindo o mesmo raciocínio e meus amigos no próximo vídeo vamos fechar com as questões 18 19 e 20 fechando a parte de função do segundo grau beleza? então fecha tudo direitinho função do segundo grau vamos encerrar esse primeiro momento lá na frente ainda vem o modo de revisão com as questões 18, 19 e 20 beleza? um forte abraço tudo de bom e até daqui a pouquinho tchau tchau